Representantes de sindicatos, de empregados e de empregadores divergiram de como deve ser feita a manifestação de oposição à cobrança da contribuição sindical pelos trabalhadores não sindicalizados. Somos totalmente contra a individualidade nisso. O que nós propomos é que a oposição é coletiva. Se a aprovação da pauta e a convenção é coletiva, a oposição também tem que estar no meio disso. É necessário reconhecer a realidade. Hoje, na maioria dos sindicatos, poucos são os associados que efetivamente participam de assembleia. Você tem assembleias arquíticas em representação de milhares e poucos participam. Quer dizer, estabelecer até que os não associados deveriam participar delas para apresentar direito de oposição, eu acho que é se distanciar bastante da realidade fática. O representante da Central Única dos Trabalhadores fez ressalvas ao texto do projeto. Com certeza, espero que todo senador tenha bom senso. Temos até uma disposição para estar discutindo, fazer um debate mais amplo, que possa estar revendo esse projeto, que no nosso entender da CUT e das centrais sindicais é muito ruim, é uma afronta à liberdade sindical, é uma afronta às entidades sindicais e é um ataque sistemático ao movimento sindical. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a contribuição sindical de não sindicalizados, mas com a garantia do direito à oposição. Os senadores defenderam o diálogo entre os setores para corrigir ambientes de insegurança jurídica. Nós estamos agora no momento de regulamentar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal sobre pena de perpetuar uma situação de fragilidade e de insegurança que vai alcançar o conjunto dos trabalhadores e empreendedores desse país. Eu quero que haja uma construção com muito diálogo na busca do entendimento. E é possível, entendo eu que é possível, baseado na própria decisão do Supremo.